E aí, ele saiu agora. Será que alguma coisa vai acontecer com esse brother, velho? Não tinha alguém dentro da casa! Não! Não! Quando esse som toca no fundo do vídeo, alguns de vocês já sabem o que é. Mas para vocês que não sabem, hoje eu estou trazendo para vocês o mais novo episódio de Fears to Fathom. O Woodbury Getaway. Que vai contar a história de Sidney Harper, uma jovem de 23 anos que trabalha em uma empresa de consultoria. E ela planejou uma viagem de fim de semana para um imóvel que ela alugou em Woodbury com seus amigos da faculdade. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a sofrer um inferno na terra durante a estadia em Woodbury. 8 de dezembro, a gente ainda está no trabalho e ela disse que precisava de um café para terminar o dia, mano. Quem não gosta daquele cafezinho? E eu trabalho num prédio chique, ó. Olha a visão do prédio. Onde é que é a máquina de café? O jogo está muito escuro. Vocês viram que eu fiz uma metralhadora de perguntas? Logo no início do jogo, eu fiz quatro perguntas ou foram três perguntas, mano? Essa música é de fundo, mano. Parece um terror japonês, tá ligado? Bizarro. Ah, e aqui é a copa, então. Beleza. Oxe, tem um Red Bull e uns salgaditos aqui, irmão. Já estamos de boa aqui, ó. Máquina de café, a gente joga aqui. Bota a cápsula, pega o café. A gente já... Ah, precisa de água. Eu posso pegar água no copo do próprio café que eu vou tomar? Pô, a galera aqui é sem misera, viu, filho? Vou avisando logo pra vocês. A galera aqui é como? Oxe. Má cafézinho de cápsula é top, filho. Não é ruim, não. Vá pro mim. Um Caramel Macchiato Double Trouble V? Xê. É isso aí. Precisava colocar uma tampa. Irmã, você que vai beber. Pra que você quer tampa, mano? Vou pra casa tomando café. Precisava usar o banheiro. É aqui que é o toalete. Tem gente trabalhando aqui também, mano. Quem leva o negócio de café pro banheiro, irmão? Na moral, véi. Suja de partículas. Tá ligado? Banheirais. Vocês entendem o que eu tô dizendo, mano? Ó pra cá. Eu vou beber o café todo, véi. Na moral, antes de... Tem um Red Bull no vaso. Incrível. Como é que eu... G. Botar aqui em cima da pia. Deve ter café ainda. Por que tem um Red Bull aqui, mano? Ai, cara. Será que é bebível, mano? Calma aí. Scroll up pra abrir. Zorra misturou café com Red Bull. Tem que ir no banheiro mesmo, irmão. Isso aí vai dar uma caganeira miserável. Vamos lá. Vamos no banheiro, hein. Ai, caralho. Eu pensei que isso aqui era meu microfone, bicho. Eu ia ficar em choque. Por que tem um cara no banheiro? Por que tem um brother no banheiro? Calma, senhora. Me desculpe. Não sabia que tinha alguém aqui. Você não me escutou fazendo xixi aqui, não, né? Você simplesmente falou assim. Não, foda-se, irmão. Eu tô escutando uma pessoa dentro do banheiro. Mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu não quero nem saber, tá ligado? Quando é que você começou a fazer xixi ou fazer suas necessidades aqui no banheiro. Eu vou te dar um dia um piscar. Porra, irmão. Isso aí foi foda. Isso aí foi antigo. Calma aí, senhora. Me desculpe. Você quase me fez um ataque cardíaco, irmão. Sinto muito. Deveria ter batido antes de entrar. Mas normalmente não há ninguém por aqui tão tarde. Quem é que tava teclando, jogando o LOL no computador ali, rapaz? Não está tudo bem. Você está apenas fazendo seu... Não, está tudo bem. Você está apenas fazendo... Não, você deveria... Irmão, eu poderia estar na UPA. Mais uma vez, me desculpe. Normalmente eu bato na porta. Estou um pouco frustrado hoje. Devo ter perdido a cabeça. Tudo bem, mano. O que que tá te deixando frustrado? Alguém continua jogando copos de café no chão por todo o escritório. Isso acontecendo a semana. Caralho, talvez seja eu, hein? Talvez seja eu. Isso é muito indelicado, mano. Sim, na verdade. E se eu meter a verdade aqui, mano? Caralho, velho. Eu acho que não deve... Vou falar, na verdade, fui eu, mano. Alguém criou... Alguém te criou em um celeiro? O escritório está repleto de lata de lixo. Haja como um adulto e use-as. Desculpe. Bem, preciso voltar ao trabalho. Não quero ficar aqui a noite toda pegando copos de café. É, eu podia... Eu tinha que falar que fui eu que joguei os copos de café. Depois eu dei uma piscada que esse desgraçado me deu no banheiro feminino. Eu falei muito rápido, velho. Tá ligado? O Eminem perde de lavada pra mim. Eu lavo a mão? Obrigado, senhor, por uma pessoa que usa o banheiro e lava a mão. Vamos. Eu conseguiria fazer isso mais rápido se você me deixasse em paz. Então vá tomar no... Ah, eu queria pegar meu Red Bull aqui que eu esqueci no banheiro. Tem como... Ou ele limpou? Esse aqui, ó. É nóis. Maneiro, hein? Do chão. Aí, ó. O cara falou que não tem ninguém aqui. Quem é que tá teclando? Quem é que tá no LOL? Não tem ninguém no escritório. Esse brother tá no LOL? O que é que você quer, Cid? Estou tentando terminar isso. Eu tava apenas checando se você precisa de alguma ajuda. Será que esses clientes nunca conseguem se decidir? Ah, irmão. O que mantém você aqui tão tarde novamente? Eu estou apenas sinalizando. Ah, é nóis. O cara tá trabalhando. E aí o brother, né? O janitor falou que... Ai, não tem ninguém aqui, senhora. Pois é, né? Ele é muito suspeito, porra. Eu tô falando pra você aí que tá assistindo. Esse cara que tá limpando esse prédio é extremamente suspeito. Me desculpe. Olá. Salve, Mike. Ah, meu telefone tá com B.O., mano. Minha bateria descarregou. Eu vou dizer que meu telefone... Não sei. Eu acho que eu vou dizer que meu telefone descarregou. Não sei se meu telefone tá com B.O. Ah, snap. Eu estava começando a pensar que talvez você me adorasse. E se eu tivesse te ignorando, mano? Não, inclusive... Fui interrompido por um cliente anteriormente. Esse cara é stalker, irmão. Ultimamente, o trabalho tem sido muito desgastante, irmão. É... É... Sua ligação transformou meu dia. Tá ligado? Você foi igual o Mr. Beast. Me deu uma maleta de 100 mil dólares. Tá bom. Ah... Ainda sobre a nossa viagem. Você teve a chance de alcançar a casa de alcançada? Eu ia fazer isso depois... Esse cara tem um crush por mim, irmão. Eu sei. Sou lindona, maravilhosa. Cabelos cacheados, lindos e cheios. Mas... Irmão, se você agir dessa forma, eu vou preferir viajar só com a Nora, tá ligado? Diga, filho. Sei não, sei não. Sei não, sei não. Eu... Assim... Se ele é meu amigo e eu estou disposto a viajar com ele e outras pessoas, talvez... Eu posso aceitar a carona dele, tá ligado? Beleza, meu nobre. Beleza. Tô dando uma chance pra esse cara aí. Diga. Tranquilo. Beleza, mano. Tá bom, irmão. Pelo amor de Deus. Deixa eu terminar meu trabalho e reservar o negócio. Beleza. Desliguei na cara dele, é nóis. Vamos lá, gente. Vamos fazer o trabalho. Aqui é... A tabela, né? O que que é isso? Rainbow Sheets. Apache Clinging. Tá. Isso aqui é o valor... Total em... Thousands. Em mil dólares, no caso. 120 mil, 324 mil. Aprovado. Isso aqui são orçamentos. Isso aqui é o quê? Type Invader? Calma aí, irmão. Segura, segura. Segura o Locate, Alien. Segura. E você acha que eu vim fazer meu trabalho? Eu vim jogar Type Invader. Caralho, quase que eu mamava pra esse Alien, irmão. Porra! Calma, 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 calma. Porra, Alin! Beleza, galera. Eu não vou ficar jogando esse Type Invader, não, mano. Muito bom esses jogos que eles ficam colocando, cara. Muito. Type Invader foi top, mano. Vamos lá. Casas. Entende? Vocês viram como eu pesquisei? Digitando qualquer coisa no meu teclado. Isso aí que é legal, mano. Woodbury. 350, 240. Porra, essa 350 é meio feia, mano. A de 249 estava massa. 199. Parece uma casa do GTA San Andreas. 99, mano. Vai ser essa aqui. 2 reviews e 3 estrelas. Tem Wi-Fi. Jardim TV. Cozinha. Tem até um rio pra pescar, mano. Tem outras? Não. Só tem essa aqui de 99, mano. No limite do orçamento. 100 dólares. E aí, tipo assim. São 100 dólares pra 3 ou 4 pessoas. Dá um valor ok, né? Tem como ver as reviews, mano? Não. Cara, você nunca aluga um apartamento ou uma casa sem ver as reviews. Oi, suponho que você tenha recebido centenas, ou se não, milhares de histórias diariamente. Então, eu vou te dar uma explicação básica de algo que aconteceu comigo. Desculpe se alguma coisa não fizer sentido, porque eu estou escrevendo rápido. Quando eu tinha cerca de 20 anos, eu trabalhei em uma grande empresa de consultoria em minha cidade. A vida na empresa era cheia de prazos e limites. Reunião de clientes e eu tentando demonstrar o meu valor. O que não deixava muito espaço pra lazer. Muito menos uma vida social. Trabalho pagava bem, claro. Mas às custas da minha paz mental. Eu sou Sidney Harper. E essa história se passa durante um desses dias. Um dos meus amigos da faculdade, Mike, sugeriu que fizéssemos uma viagem de fim de semana para a zona rural de Vermont. O que me pareceu uma pausa perfeita para um ciclo de trabalho. Eu e minha outra amiga Nora juntou-se a nós imediatamente. O plano era simples. Nós vamos alugar uma pequena cabana. Vamos encerrar os nossos expedientes cedo, na sexta-feira. E viajar no mesmo dia. E iremos retornar na segunda. O Mike veio me buscar. Dois dias depois. É o Mike Corey Kenshin! Pô, aí Mike é bonito. Vamos, namorão, não vou falar nada não. É Mike? Ah, não é não. É o Michael J. Carter. E aí, mano? Boa tarde. Muito frio hoje, não é? Eu já vi por aí, mas ainda não tive a chance de me apresentar. Eu sou o Gael. Ah, salve, Gael. Eu sou Sidney. É um prazer conhecê-lo. Você mora no décimo andar, certo? Eu moro no oitavo. Isso mesmo. Foi o que eu pensei. Eu já vi algumas vezes você descendo do décimo andar quando eu chego à tarde do trabalho. Com quem você trabalha? Eu sou engenheiro de software. E quanto a você? Trabalho em empresa de consultoria no centro da cidade. Entendi. Enfim. Espero que você tenha um ótimo resto do dia. Preciso fazer as compras antes que comece a nevar. Você também. Aí, ô cara, gente boa. Tava descendo o elevador. Fazendo o quê? Jogando o PSP dele. Como é que eu vejo o zap, mano? Aqui, ó. Acabei de reservar. Você ainda atende o telefone? Ligue pra mim, por favor. Não estou mais trabalhando, certo? Estou indo pra lá. Estou entrando no estacionamento. Você já está aqui embaixo? Olha esse cara, velho. Ah, ah. Que sapato é esse, irmão? Qual é? Harp? Abraço. Me largue. É assim que você anda... Calma aí. É assim que você ainda abraça as pessoas? Por que você não me abraça como se estivesse sentindo minha falta? Caralho, irmão. Por que eu não te devo satisfação, meu nobre? Tá ligado? Se eu quiser te abraçar forte, eu te abraço forte. Mas você aí, com essa cantinga. Essa cantinga de calanho, velho. E, olha. Apenas um abraço pra testar se você sentir o cheiro. Risada silenciosa. É justo. Mas, pra que fique registrado, eu tomei banho. Apenas para a ocasião. Nada é bom demais pra Sidney Harper. Aí você me fala que um brother aqui toma banho ocasionalmente, tá ligado? Que é um abraço demorado. De luz, tá? Pelo amor de Deus. Não. Risada silenciosa. Abraço demorado. Oh, meu Deus do céu. Me largue, velho. Você está deslumbrante. Assim como você, mãe. Obrigado por ter me buscado. Não seria diferente. Vai ser bom ter a companhia dele durante esse trajeto. Esse velho caminhão me traz muitas lembranças. Ele deve ser um amigo meu de infância que tem um crush em mim, tá ligado, mim? Mas, assim, vamos ver, vamos ver, né? Dating simulator. Não é? Esse menino mau já passou por muita coisa. Jogue as coisas na parte de trás e vamos seguir a viagem. Beleza. Opa aí, mãe. Esse brother não tem vibe de stalker, não tem vibe de long legs, irmão. Caralho, minha bolsa estava dentro do elevador, mano. Eu lá sabia. Eu estava... Beleza, meu nobre. Beleza, minha bolsa estava como? Ah, muito bem, Raph. Você está pronta para pegar a estrada? Vamos lá, mano. Onde é que está a Nora? Ela vai nos encontrar lá. A nota pela... Eu estou lendo tudo errado. A rota pela cidade teria sido um pequeno desvio para ela, de qualquer maneira. Tudo bem, então, Raph. Vamos lá, mano. 4h26 da manhã. É isso? Ou da noite? Eu acho que é... Não sei se é madrugada, mano. Estava começando a nevar. Ah, o carro dele é maneiro, mano. Na verdade, esse foi um presente do meu colega de trabalho, Ricky. Ele disse que encontrou em uma venda de garagem e por isso fez... E que isso fez se lembrar de mim, de alguma forma. É o espírito de cowboy, eu acho. Pelo menos ele é sereno, né, mano? Até o momento, ele está sendo sereno. Vamos lá. 50 km por hora. Ele está dirigindo... Ó, começou a querer falar comigo. Raph. Isso não é estranho? Costumávamos a sonhar em fugir da nossa faculdade. Agora estamos aqui. Tentando escapar da vida que queríamos viver. Não vimos a hora de entrar no mundo real. É engraçado como isso funciona. Mudanças são difíceis. Como tentar se adaptar a um novo emprego. Por falar em emprego, como está indo até agora o seu? Ó, mensagem de texto aqui do Zap, mano. Estamos trabalhando em um projeto que usa aprendizado de máquina para prever tendências de mercado. É um material bastante avançado. Parece que está moldando o futuro de verdade. Ainda não, sou... Calma aí. Ainda não sou o Tony Stark, mas vou aceitar. Ué, porra. Focou num ônibus, mano. Você viu isso? Você viu aquele ônibus escolar? O que você viu? Havia um ônibus escolar lá atrás, perto de uma casa antiga. Talvez seja um projeto. Você sabe a ideia de alguém transformá-lo em uma pequena casa sobre rodas ou algo assim. Já li pessoas fazendo isso na internet. Tá. Então, deixa eu ver aqui a mensagem. Já são quase 17 horas e não recebi nenhuma mensagem de confirmação de vocês. Só queria dar uma checada pra... Wild Life, né, irmão? Pera aí. Ah, que droga. Foi por pouco. Surgiu do nada. Você sabe. Ali na internet que a tradição nativa americana de ver um sirvo cruzar o caminho é como receber uma mensagem do universo. Sobre o que, irmão? Você tem que falar. Ah, ele tava falando aqui, se tá tudo bem. As estradas próximas de Woodbury parecem estar um pouco perigosas. Se você não for da área, por favor, me avise quando chegar. Obrigado, Rick. Somos a caminho. Devemos chegar por volta das 18 horas. A neve nos atrasou um pouco. Certo. Por favor, confirme quando fizer o check-in e viaje com segurança. Qual é, menor? Deixa eu ler meu zap. Qual é a distância até o momento? Será que estamos perto? Deve estar a cerca de uma hora e meia daqui. Você sabe? Dirigir na neve passa a impressão de que estamos viajando pelo espaço intergaláctico. O que você quer dizer com isso? Observe como os flocos de neve giram em torno dos faróis. E como é como se as estrelas e as galáxias passassem correndo por nós. Entendi, New de Grace. É meio bonito. Ele é profundo, né? Fazer o quê? Ele deu uma de New de Grace Tyson. Falou sobre a neve. Falou sobre várias coisas legais. A conversa dele é profunda. Gael, gente boa jogando no PSP ali, menor. Imagina um God of the James of Olympus. 5 e 14? Ou foi 5 e 41, mano? Chegamos aqui no Diary Mart. Numa cidadezinha. Olha o cowboy se balançando. Ei, Rábio, dê uma olhada nisso. No quê? Na pizzaria? Vamos, vamos, vamos em uma pizzaria, meu nobre. Na moral, gastar um pouquinho de salário e sair. É assim que se faz. Oxi, vamos. Sabe, Rábio, eu tenho que lhe dizer. Esses novos sistemas de GPS são demais. Essa pizzaria está exatamente onde apareceu no meu GPS. É como vivendo o futuro. Estou com tanta fome que acho que poderia comer uma pizza inteira por conta própria. Eu também. Muito bem. A operação... Calma aí. Muito bem, Rábio. A operação parada para a pizza está em andamento. Prepare-se para aterrissar. Oi, na moral, vamos lá. Vamos comer uma pizza. Se você pagar a minha pizza também, eu vou ficar extremamente grato. Vou até abrir para você. Ah, não deu para abrir a porta para você. Não sei. É fazer uma gentileza. Olha, Rábio. Boa, valeu, meu nobre. Entre, Rábio. Obrigado. Vem, quem é que faz esses desenhos? Isso aqui é o KCO, loiro, mano. Essa venda é do KCO, não, porra. Eu não sei, vem. Cadê esse brother? Está aqui? Tá. Salve-me. É como você está indo, meu amigo. Nada mal. E você? Estou faminto. O cheiro de pizza é muito bom, no... Vai pegar uma fatia? Não, eu estou procurando uma ajudinha. Talvez eu consiga ajudar você. Talvez você possa, mas primeiro vai comer a pizza, hein? Talvez nos encontramos mais tarde. Caraca, cara, gente boa, velho. Porra, gente, gente boa, é muito legal, mano. Como é que está indo? Como é que está a pizza? A pizza é muito boa, para falar a verdade. Acho que o Mo pode ter arruinado as outras pizzas para nós. Entendi. É a primeira vez que estamos nessa área. Você é daqui? Para onde é que você está indo? Estamos a caminho da conferência na cidade vizinha com o meu amigo aqui. Nós apenas paramos para comer e sempre que um lugar aparece ser interessante. O lugar definitivamente tem um clima aconchegante, mano. De longe, essa foi a melhor decisão de viagem. Enquanto você mora por aqui, não. Apenas de passagem, mano. Interessante. Ah, é melhor eu terminar de comer essa pizza. Tá bom, aproveite a pizza, meu nome. Imagina, que massa, mano. Eu chego no estabelecimento, tem um monte de gente comendo. E aí, meu nome, como é que está a pizza? Porra, o cara ia ficar muito puto comigo. Sabe? Boa noite, pessoal. Parece que o frio está deixando todo mundo com vontade de comer uma pizza hoje à noite, não é não? Vocês sabem o que querem comer? Vamos pedir três fatias para cada um. Eu quero uma de peperoni, uma de queijo e uma fatia da opção vegetariana. Irmão, você falou que ia comer uma pizza inteira. Uma pizza inteira tem de quatro a doze fatias. Eu só vou aceitar seis fatias, entendeu? Vamos lá. Especial do Mou, peperoni e queijo, pai. Isso vai ser suficiente para nós. Sua pizza hoje, obrigado. Muito bem, então. Seis fatias quentes estão chegando. Isso vai custar R$ 22,50. É nóis. Ele poderia pagar minha pizza. Se eu clicasse nos três pontinhos, eu acho que ele pagava minha pizza, mano. O número do pedido é 27. Sente-se e vamos chamar quando sua pizza estiver pronta. Agora é muito interessante como eles já têm as pizzas aqui da plataforma quente e eles vendem as fatias, então eles só tiram as fatias e vendem. Muito massa. Isso aí é uma ideia de negócio para você que está assistindo o vídeo e quer abrir um negócio também, tá ligado, mano? E aí, meu nobre? Longa inalação. O cheiro daqui é tão bom. E eu também meti uma longa inalação, mano. Ó, mensagem. Caralho, tem mensagem de voz! Mentira, sinto muito, pessoal. Caralho, Nora. É assim que é ser designer, tá ligado? É 17 horas, acabou o trabalho e você ainda está trabalhando. É a que eu sinto muito, pessoal. Nora, por favor, tome cuidado. Odeio ver que você está indo embora tão tarde. Dirija com cuidado e não se preocupe. Vou me certificar que a Rappi fique acordada para deixá-la entrar. Rapaz, lá ele, irmão. O que você quis dizer com isso? Você viu a mensagem de voz? Sim, acabei de ver. Parece que ela vai se atrasar. É uma pena. Acho que teremos que começar a diversão sem ela. O que podemos fazer? Não haja como se não soubesse do que estou falando. Vou pegar minha pizza sozinho aqui. Cara, esse cara com minha pizza fazendo o Mukbang ASMR, velho. Ele, ó... Essa aqui, porra, essa especial do Moa aqui está batendo certo, filho. Consumindo. Droga, essa pizza é uma delícia. Não acredito que a Nora esteja perdendo essa pizza maravilhosa. Eu sei, né? Eu poderia fazer todas as respostas, três pontinhos, e não puxar mais conversa com ele. Caramba, Rapaz. Você realmente comeu a crosta? Como assim? Vocês comem a crosta da pizza ou não? Vocês jogam a crosta da pizza fora? Não é possível que vocês que estão assistindo meu vídeo jogam a crosta da pizza fora. Não faz sentido isso, irmão. Se você come a crosta da pizza, deixa o like e comenta aí, mano. Mas se você joga a crosta fora, só deixa o comentário, por favor. Caramba, Rapaz. Ah, é um desperdício não comer. Você não acha? Eu comeria um pneu se tivesse com fome suficiente. Eu acho que sim. Mas você não comeria a casca de uma laranja, não é mesmo? Mas não tem nada a ver a casca da laranja com a crosta, irmão. Crosta é crosta. Casca de laranja é casca de laranja. Ou o cara meteu um... Eu vou comer um pedaço do especial do humor aqui, mano. Essa daqui tá bonita, mano. Ah, e aí, meu nobre, tudo bem? Eu os vi chegar dirigindo naquele caminhão velho e bonito. Isso mesmo. Você está apenas observando quem aparece fazendo... Sei lá, isso mesmo. Sem querer incomodar nem nada, mas... Eu também estava indo pra esse caminho. Que caminho que você estava indo? Como é que você sabe pra onde é que a gente está indo, irmão? Você é Sanz. Parece que estamos indo pra mesma direção. Você se importa se eu pegar uma carona com vocês? Pra onde é que você está indo? Apenas indo pra onde a estrada me levar. Eu sou um pouco aventureiro. Apenas caminhando pelas trilhas e vivendo o país. Então, o que vocês acham? Vocês gostariam de dar uma carona pra esse espírito livre por essa estrada nevada, mano? Rapaz. Vou chamar ele. Espere um segundo. Não acha que precisamos conversar sobre isso? Não é isso que estamos fazendo? Sinta-se à vontade pra entrar na conversa, mano. Não tenho certeza se temos espaço extra pra outro passageiro. Sim. Ele tá certo. Só lá dois assentos na caminhonete. Sinto muito por não ter pensado nisso. Com certeza você pode encontrar um pouco de espaço pra mim. Eu posso ir no meio, caramba. Eu vou na cama. Na cama, no caso, lá na parte de trás do carro. É o carro do meu amigo. Me desculpe. Nós lhe daremos uma carona, mas não há espaço. Só pode estar brincando comigo, senhorita. Não há espaço? Eu sei que tem um assento no meio. Está com medo de mim ou algo assim? Você não é muito gentil, não é mesmo? Pessoas indelicadas experimentam a própria indelicadeza. É melhor você tomar cuidado por aí. Irmão, eu te ofereci a porra da carona, irmão. Se você pudesse, você ia lá junto com a bagagem. Mas o cara aqui, ó. Do meu lado da mesa que falou não. Caralho, menor. Na moral. Você está nos ameaçando? Não, não. Vocês me interpretaram mal. Desculpe se eu estou sendo frio. É, é. Desculpe. Estou frio e cansado. É só isso. Sim, valeu. Ele vai falar. Nossa, que cara estranho. Mê, eu ofereci a carona, mano. Você está falando... Calma aí. Você está falando sério? Como você vai deixar um estranho viajar conosco do meio do nada? Eu estava apenas tentando ajudar, mano. Sim. Bem, às vezes ajudar pode colocá-lo em uma situação ruim. Tá bom, pai. Já meti o chupleque? A língua de... Eu não vou nem falar isso, mano. Incrível. Vamos lá. Vamos terminar de comer o especial do Moa aqui. Pizza estava top, mano. Deu até vontade de comer pizza. RMB para rotar. Aquela pizza... De risada. Estava massa a pizza. Vamos, meu nobre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dirija com cuidado. Não se preocupe. Nora mandou um coração. Um XD e um coração. E aí, meu nobre? Caramba, isso foi bom. Então, tudo bem para você? Então, tudo bem? Você está pronta para pegar a estrada? Talvez possamos nos livrar do pior da neve. Estamos perto? Vamos ver. Se meu GPS estiver certo, deve levar mais uma hora. Me dê chaves. Rappi, o tempo está horrível. Por que você não dirige na parte do caminho para casa? Vou dirigir para que você possa fazer uma pausa. Descanse um pouco enquanto eu dirijo o Michael. Tenho medo desse tipo de descanso que você vai me dar. Você sentirá medo se não der as chaves. Está bem, mas com uma condição que foi. Eu terei prioridade na escolha dos quartos quando ou se chegarmos lá. Trato feito. Me dê a chave, então. Você não vai chegar lá, mano. Eu vou botar esse caminhão para virar, mano. Você vai se arrasar e eu vou sair correndo. E ainda vou conseguir entrar na casa que eu quiser e pegar o quarto que eu quiser. Porque eu sou o Rappi. Apenas. Boa noite, Verbon. Oxe, eu já ouvi esse bordão em algum lugar, mano. Eu não ouvi esse bordão em algum lugar, mano. Rapaz, não posso não. Eu não... Cara, você quer conversar comigo dirigindo, porra? Está vendo o bicho? Estou descendo a ladeira. Porra aí, policial. Calma aí, meu nobre. Está vendo o bicho? Tem outra música, não? Não. Eu entrei num lugar que eu nem sei se era para vir por aqui, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Slow. Slow, meu nome é Fat and Furious, irmão. Não é slow, não. Eu não sei onde é que eu estou, mano. Ó, a via tem espaço para dois carros. Vem cá, a gente não está perdido, não, irmão. Rapidão. Acho que estamos quase lá. Você se lembra do endereço? Acho que o endereço era 241 Woodbury Boulevard. Eu não vi uma placa até então, mano. Eu só vi placa de limite de velocidade. Esse aqui é o problema, mano. No, não sei o quê. Eita, porra. Jesus Settles Free. Tá. Aí, chegamos aqui em Woodbury mesmo. Woodbury Boulevard mesmo, irmão. O WTF é play? Na moral, mano. Inicialmente, passei o carro pela nossa cabana. Qual é a cabana? É essa? Porra, foda que eu não sei qual é a cabana, não. Não. É essa aqui? Não me lembro qual é a cabana da gente, mano. Tem alguma foto da cabana, gente? O que é isso? Taylor Thompson. Irmão, o carro não quer nem andar mais. Quero, quero. Caralho. Calma aí. Achei que você fosse continuar dirigindo até lá. Calma aí. É aqui? Porra, cheguei. Cheguei na cabana, mano. Não é possível. Oh, meu Deus. Eu sou foda. Eu sou um motorista foda. Vim de ré, mano. Sofri. A poça estava trancada. Pensei na caixa da fechadura. Que caixa da fechadura é essa? Onde está a bolsa? É só a bolsa rápida. Está aqui na minha mão, filho. Está aqui. 241. Eu ia enxergar isso de longe, mano. Não. Eu tinha que meter essa dança na caixa da fechadura, mano. Que caixa de fechadura é essa, mano? Ó. Eu precisei pegar a chave na caixa de fechadura. Caixa de fechadura. Vermund Locks. Pressione LMB para deslizar. E qual é a senha? 5176. 5176. É a senha. Oh. Coloquei 5178, mano. É nóis. Pô, isso aqui é maneiro, mano. Chegamos, hein? Que lugar incrível. Eu sabia que poderíamos contar com vocês. O cheiro aqui é tão agradável. Né? Eu realmente preciso ir ao banheiro. Não tenha pressa, Mike. Enquanto eu estiver ocupado, você pode colocar minha comida na geladeira? Já peguei. Tá, então a gente entrou. Eu tenho que colocar a comida na geladeira. Tive que abrir o refrigerador primeiro. Abra essa porra, mano. Oh, meu Deus. Não deixa fechada, não. O cara trouxe umas comidas massas, pelo menos. Essa música de fundo aí que tá barrótiva. Tive que fechar o frigobar. Beleza. Fechamos o frigobar. Deixa eu pegar minha sacola aqui. Legal, mano. Terminei. Sua comida aí já tá de boa, mano. Ufa, desculpe-me por isso. Ah, foi dar uma cagada, mano. Uma longa viagem de carro. É aquela pizza. Realmente me deixaram exausto. Bem, todos os mantimentos estão refrigerados. Obrigado por cuidar disso, Harp. De qualquer forma, esse lugar parece ser muito bonito. Tem aquele charme rústico que não se vê mais. É bom sair da cidade. Claro, eu realmente preciso fazer xixi e já volto, mano. Você pode ir em frente. Eu vou começar a desfazer as nossas malas. Pega aí, então, mano. Vou aqui no banheiro. Só o cheiro da pizza tinha me feito... Calma aí. Só o cheiro já dizia... Caralho, o cara cagou mesmo o fio no banheiro, mano. Pelo menos... Né, ele... Ele deu descarga, mano. Ask pra conversar com o Rick. Ah, olá. Fizemos o check-in. E aí, Rick? Tá, o Rick não respondeu, mas pelo menos a gente já mandou a mensagem pra ele. Tem como dar descarga? Tem sim. Não trabalha, não dê descarga, mano. Mas também aquele... Aquele janitor, né? Fazer o quê, né, bicho? Cara mó safado. Entrando no banheiro feminino. E aí, meu nobre? Ah, está se sentindo melhor depois da viagem? Muito melhor, mano. Então estamos prontos pra dar uma olhada no local? Parece bom pra mim, claro. Vamos ver o que esse lugar tem a oferecer. Depois de você... Não, você que tem que ir na frente, irmão. Se tiver algum satã aqui... Bora aqui embaixo. Chega aqui. Eu não estou sozinho mesmo. Pelo menos eu vou ver o que tem aqui embaixo, mano. Esse negócio de long legs. Não tem acesso para os hóspedes aqui, mano. Bizarro. Bizarro. Não gostei, não, mano. Esse negócio de não acesso aos hóspedes. Muito bizarro, mano. Um porão totalmente normal. Esse lugar me lembra muito um dormitório da sua faculdade, mano. Tem certeza? Não estamos sentindo o cheiro de maconha aqui. Beleza. Aqui é a parte de fora. Ai, tem um galpãozinho aqui, ó. Negócio de basquete. Negócio pra fazer fogueira. Aqui acende luz. Acende, mano. Tem o que aqui, ó. Ai, tem iscas. Esse cara realmente deve gostar de pescar. Uma escada aqui. Se para agachar. Aqui deve dar pra se esconder, mano. Com certeza. Cadê o rio pra pescar, mano? Aqui eu posso abrir? O rio tá onde? Ai, aqui o rio. Maneiro, maneiro. Então dá pra pescar aqui. E tudo mais, mano. Na verdade, faz tempo que eu não vou pescar. É. Ninguém liga. Tem um machado aqui. Mano, sabe o que é pior? É que isso aqui tá dando uma vibe de serial killer, mano. Tá dando uma vibe de serial killer. E talvez esse seja o jogo mais diferente do First of Thetal, mano. Tá, tem a cabana de pescar. Tem o porão. Daqui a pouco eu vou lá. E na neve eles fizeram o simples detalhe de você andar mais devagar na neve, velho. Se tiver perseguição, tô acabado, bicho. Deixa eu ver o que tem aqui em cima, velho. Tem uma dispensa aqui. Ai, tem uma lanterna. Está ficando muito frio. Calma aí, meu nobre. Beleza. Ai, caralho. Porra, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Irmão, porra. Quem é você, mano? Ah, oi. Você está aqui. Quem é você, mano? Seja bem-vindo ao meu doce lar. Que jovem, belo casal. Não, não. Nós somos o casal. Caralho. Meu Deus. Você não precisava tornar as coisas difíceis pra você. Ué, eu estava apenas respondendo a pergunta dele. Ele não fez uma pergunta, Cisnei. Ele apenas fez uma declaração pra você. Deixa pra lá. Opa, que bobagem. Eu não queria causar confusão pra vocês dois. Não esperávamos que alguém estivesse aqui, mano. Ah, bom. Eu estava procurando o meu gato mais cedo. Eu lembrei que a TV daqui estava com defeito. Pensei em dar uma passada por aqui e tentar fazê-la funcionar novamente. Já que as últimas pessoas deixaram um comentário ruim sobre essa TV. Dizem que é bom tratar bem os seus hóspedes e membros como membros da sua família. Minha família não fica sem TV. Por falar nisso. Por falar nisso, agora que vocês estão aqui, deixem-me mostrar o seu doce lar. Eu seria um mau proprietário se eu não fizesse um grande tour pra vocês. Como é que esse cara não ouviu a gente, irmão? Chegar, tá ligado? Ele é um homem de meia idade com energia nervosa. Desde o início, sua presença nos deixava bastante confortável. Aqui está o seu chuveiro. Essa coisa vai fazer você se sentir como se estivesse tomando banho em uma cachoeira na floresta amazônica. Ó, essa pia infelizmente não funciona. Não se preocupe, eu irei consertar ela em breve. Deixe-me mostrar a vocês o outro quarto. Veja, Harp. Esse quarto tem uma bela vista panorâmica. Você gostou, camarada? Espere até te mostrar o deck de madeira. Sigam-me, por favor. Tem umas partículas aqui dentro da casa, mano. Pode ter um deck de... Aqui eu vou bugar, mano. Passa aí, miserável, vá. Massa demais. Puta merda, isso é incrível, definitivamente. Fico feliz por saber que vocês gostaram. Esse é um dos meus locais favoritos. A vista do riacho é linda. É um bom lugar pra pescar também. Muito bem, pessoal. Vamos voltar pra dentro antes que eu pegue um resfriado. Entra aí, men. Aqui está o depósito. Se precisarem de alguma coisa, ferramentas, cobertores extras, etc. Tudo está aqui. Se a energia acabar, vocês podem usar essa lanterna aqui. A minha direita. Em tempestade como essas, nunca se sabe. Beleza. Ok, pessoal. Vou descer as escadas agora. Foi aqui que eu fiquei bugado, né? Incrível. É porque os bonecos têm colisão. Eu acho que não deveria ter colisão os bonecos, tá ligado, mano? Pra não acontecer essa parada de eu ficar preso. Eu iniciei o jogo quatro vezes porque eu fiquei preso. O cara ainda abriu a geladeira, mano. Porra. Vejo que vocês já abasteceram a geladeira com algumas comidas deliciosas. Veja o botão. Gire o botão pra cima pra aumentar o resfriamento e pra baixo pra diminuir. Costumo mantê-lo no baixo durante o inverno. A conta fica fora de controle. Por falar em inverno, é melhor eu te mostrar pra vocês o aquecedor de água. Beleza. Vamos lá, meu nobre. Entra aí, mim. Pra você não me prender, por favor. Não há nada com o que se preocupar aqui. Apenas o aquecedor de água e alguns itens de armazenamento antigos. O tanque é bem grande. Mas se ele parar de funcionar, basta apertar o botão na parte inferior. A luz piloto acenderá e imediatamente você estará de volta ao trabalho. Tá, entendi. Aquele botão aqui, ó. Eu acho. Ei, senhor. Qual é o problema daquele quarto ali? Nada que vocês dois precisem se preocupar. Eu meio que uso esse porão como depósito. Os inquilinos não precisam desse espaço. Eles preferem ficar no andar de cima. Tudo bem, então. Perguntei apenas por curiosidade. Vá, suba. Pra você não me deixar preso também, novamente. Eu... Eu mencionei bem. Não talvez... Calma aí. Não. Talvez eu deixe guardar isso pra mim. Guardar o quê? O cara que eu comprei essa casa, bem... Ele me disse que a mãe dele morreu aqui. Alguns hóspedes relatam ter ouvido vozes durante a noite. E disseram que estavam ouvindo algo se mexendo aqui embaixo. Não quero assustá-los. Mas, se eu fosse um de vocês, eu não desceria aqui. He, 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 he. A cara de vocês. Vamos lá. Eu estou apenas brincando. Irmão, mas se ele não estivesse brincando nessa altura, meu medidor de ansiedade estava silencialmente marcando de seis... É, seis de dez. Mano, eu acho que se ele não estivesse brincando, pelo menos ele foi transparente com a gente, tá ligado, véi? Muito bem, pessoal. A neve está começando a aumentar e eu vou pegar a estrada agora. Eu tenho que encontrar esse maldito gato. Obrigado por ter nos mostrado o local. Valeu, meu nobre. A propósito... Qual era o nome da reserva? Eu devo estar ficando velho. Esse cara não é o cara que fez a reserva. Sabe por que esse cara não é o cara que fez a reserva pra gente, chat? Porque a gente conversou com ele. A gente mandou uma mensagem no zap pra ele, mim. Falando que a gente fez o check-in. Inclusive, ele falou que quando a gente fizer o check-in, avise. E ele falou que não ia estar aqui, mano. Então, como é que esse cara tá aqui dentro? Sou a Sidney. Ah, Sidney, isso mesmo. Um nome bonito pra uma garota bonita. Irmão, se liga aqui na conversa, mano. Olá, Sidney. Sou eu ou aquele cara era super estranho? Muito estranho. Tanto faz. Vamos lá ver se tem algo bom passando na TV. Na real, eu vou tomar um banho rapidinho. Tá bem. Eu vou tentar encontrar algo legal pra assistir. Enquanto você estiver lá. Risada silenciosa. Me avise se você se sentir como se estivesse embaixo de uma cachoeira. Ha, ha. Meu Deus. Que cara estranho. Obrigado. Eu vejo você em breve. Rapidão. Vamos só investigar aqui porque eu fiquei com a pulga atrás da orelha, chat. Obrigado por ter reservado meu imóvel no Woodbury no período de 10 a 12 de dezembro. Sou Rick, o anfitrião. Avise-me se tiver alguma dúvida e sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Sim, isso mesmo. A chave vai estar numa caixa de fechadura na porta da frente. O código é 5176. Entre em contato comigo. Se você tiver algum problema, eu abri-la. Faça uma boa viagem. Quando ele faz essa mensagem, dá a entender que esse cara não está em casa. Olha só, são quase 17 e não recebi nenhuma mensagem de confirmação de vocês. Só queria dar uma checada e ter certeza se está tudo bem. As estradas próximas ao Woodbury podem ser um pouco perigosas. Se você não for da área, por favor, me avise quando chegar. Está vendo, mano? Então... Extremamente estranho isso, velho. Extremamente estranho, velho. O velho está aqui e o brother mandou uma mensagem no WhatsApp. Porque eu acho que se o cara fosse encontrar a gente, ele ia falar assim, ó. Ai, gente. Eu vou estar aí para receber vocês. Foda. Foda, foda. E tudo mais, tá ligado? Mas não foi a questão. Tem muito lugar para se esconder nessa casa, mano. Eu estou ficando com medinho, viu? Vamos ver se a gente vai se sentir na cachoeira amazônica. Rapaz, eu me senti na cachoeira amazônica. Essa porta aqui, porra, que barulho do cão é esse? A torneira não funciona. Ah, a torneira realmente não funciona. Eu estou vestida, mano? Eu suponho que sim, né? Esse quartinho também é maneiro. Tem como se esconder dentro do armário? Não, mano. Só ali naquela área, velho. Vai dar ruim. Vai pescar, filho? E aí, Rafa? Dá uma olhada nisso. Eu encontrei essa vara de pescar naquele galpão. Agora que você mencionou, essa seria uma adição épica à viagem. Vamos lá, vai. Sem dúvida. Me siga. A outra vara no galpão. Então nós dois podemos tentar. No galpão. Que galpão é esse, mano? Lá em cima. Ah, entendi. Deve ser aqui, ó. Você quer pegar outra vara de pescar? Cadê a outra vara de pescar? Ah. E aí? Caramba. Vi uma receita incrível de carpa assada. Precisamos pegar três carpas. No entanto... No entanto, você está pronta para esse desafio? Vamos. Bem, antes de mais nada, precisamos de uma isca certa para a carpa. Dê uma olhada nesse quadro de informações sobre iscas. Por favor, não faça rimas com o meu nome. Calma aí. Quando estiver pronta, pegue uma isca de carpa e nós iremos para o riacho. Vamos pescar algumas carpas, Harpy. Eu acho que... Eu acho que... Crackbait, frota... Calma aí. Crackbait, cheese, common carp, yellow, não sei o que, common... É aqui, ó. É cheesy delight, na verdade, que pega a carpa. Caralho, cheesy delight... Aqui, é esse aqui. Espera aí. Vamos lá, Harpy. É por aqui. Eu coloquei no anzol. Vou pegar, mano. Eu acho que está no anzol, mano. Está sim, está sim, está sim. Coloquei. Ali em cima está mostrando que eu coloquei queijo no negócio mesmo. Espero que as carpas estejam fisgando hoje. Vou deixar aqui. Eu vou pescar mesmo? Estou pescando, não é possível. E quando a carpa fisgar, acontece o quê? Ai, puxei sem querer, mano. Ele pegou um peixe, mano, ó. Calma aí. Calma aí. Eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Peguei, porra. Eu não quero nem um bluegill, não, mano. Estava muito longe para lançar. Eu quero uma carpa. O cara só quer carpa. Agora, comer carpa, irmão. Sei lá, mano. Eu não sou muito adepto a peixe, não. Isso aí deve ser uma carpa. Com certeza. Ah, eu posso usar o A e o D, mano. Cala a boca aí, meu nobre. Deixa eu pescar aqui, que eu sou profissional na pesca. Eu boto o A e o D para seguir o peixinho e aí eu vou puxando a vara, mano. Pega aí, peixe. Vai. Caralho. Peguei o quê? O tubuloguio é foda, mano. E eu acho que o foda aqui, só eu que tenho que pegar a carpa. Ele não pega nada, mano. Vem, carpa. Vem, carpa. Foda-se. Vou pegar, mano. Foi uma boa pesca, Rarp. Mas vamos... Irmão, ah, não tá vindo. Tá vindo o blu-gill. Você vai ter que comer blu-gill hoje. Só tá vindo o blu-gill, porra. Nesse riacho só tem blu-gill. Ainda bem. Dizem que onde tem uma carpa, sempre tem mais. Algumas por perto. Eu joguei aqui, ó. Não sabia que carpa gostava de queijo, não, mano. É outro blu-gill. Vocês querem apostar quanto que isso aqui é outro blu-gill, mano? Toma, mano. Olha com esse blu-gill, velho. Na moral, bicho. É só blu-gill. Rapaz, eu vou pegar esse aqui. Eu sei, mas esse aqui é massa, pô. Do Big Base. Por favor, carpa. Por favor, carpa. Carpa. Vem aqui, carpinha. Vem, ó. Porra, ainda fez um quip. Foi mal, mano. Foi mal, foi mal. Essa aqui, se pá, é carpa, hein? Se pá, é carpa, hein? Se pá, é carpa, hein? Falta apenas uma... Você não pesca nada, né, irmão? Cara, me chama pra uma pescaria pensando que ele vai pescar pra mim. Isso aqui é um blu-gill. De novo. Certo, parece que temos três carpas. Você quer voltar e colocá-las no forno? Sim. Porque se eu for pegar outra coisa, eu vou pegar vários blu-gills. Novamente. Muito estranho esse velho, mano. Tá ligado? Muito estranho o fato dele já estar em casa, sendo que ele não falou nada que ia estar dentro da casa. Porque, tipo assim, se ele estivesse dentro da casa, tá ligado? Ele ia falar que estava na propriedade e que ia me entregar a chave em mãos. Então, eu não precisava usar o código. Ele ia saber meu nome. Entre N e outras coisas, véi. Enquanto estiver limpando o peixe, você se importa de preparar uma marinada, mano? Eu não sei como é que faz isso. Basta pegar uma tigela, adicionar pasta de gengibre, óleo de cozinha, pimenta do reino, sal. Vou até prentar, mano. Tempero italiano, páprica e iogurte, mano. Beleza. Então, eu tenho que fazer a marinada, mano. Eu tenho que pegar a tigela. Colocar sal. Onde é que tem o sal aqui, mano? Cornflakes. Tá, eu preciso de sal. Black pepper. O que mais? Italian seasoning. Ginger garlic paste. Olive oil. Iogurte. Isso aqui é iogurte. Azeite de oliva, irmão. Ovo. O que é isso aqui? O que é isso? Peixons. Irmão, não faço ideia do que é que seja Peixons, mano. Tá, eu tenho que procurar. Porra, coloquei. Onde tem sal. Aqui é azeite de oliva. Pasta de gengibre. Isso aqui é sal. Isso aqui é black pepper. Falta pasta de gengibre. Italian seasoning. Gengibre. Pasta de gengibre. Paprika. Pronto. É nóis. Fiz a marinada. Você se imposta de colocar o peixe e a marinada na caçarola enquanto eu corto os legumes? Beleza. Cadê os peixes? Estão na pia? Estão aqui. Beleza. Só são dois peixes? A marinada e faltam os vegetais. Agora você pode acrescentar os vegetais? Eu li que ele deve ficar por mais ou menos 30 minutos a 400 graus Celsius. Tá, então coloca aqui. Essas carpas terão um sabor incrível. Enquanto esperamos o jantar ficar pronto, que tal jogarmos alguns jogos de tabuleiro? Eu vi alguns jogos no quarto ao lado da sala de estar. Basta escolher o que chamar sua atenção. Mal posso esperar para ver o que você escolheu. Vi alguns no quarto ao lado da sala de estar. Beleza, vou dar uma olhada lá. Espera aí que eu me agachei aqui sem querer. Beleza, meu nobre. A gente vai atrás de pegar jogos de tabuleiro. Ele falou que estava onde mesmo? Quer jogar um jogo? Vem alguns no quarto do lado da sala de estar. Beleza. Quarto do lado da sala de estar, irmão. Que quarto é esse aqui? Porra, aqui eu não vi, mano. Ó, tem vários jogos aqui. Esse aqui. Eu quero o Tower Stack, mano. Porra, mas tem o Ouija também, mano. Calma aí. Ouija, foda-se. Vamos jogar um Ouija, meu nó. Na moral, bora de Ouija aqui, meu nobre. Ó. Caramba, isso é um tabuleiro de Ouija? Certa vez, Holly me contou sobre como entrou em contato com a sua falecida avó por meio desses tabuleiros. Não suporto suas besteiras espirituais. Oi? Lembra? Lembra-se de como o Rick estava agindo de forma estranha em relação ao porão? E se tentarmos fazer isso lá embaixo? Carai, isso é uma boa ideia mesmo, menino. É uma ótima ideia pro Satanás sair do porão e pegar vocês dois, tá ligado? Mas tudo bem. Fazer o quê, né? É só deixar isso aqui aberto. E aí a gente tá em casa, mano. Cadê minha amiga, porra? Que era pra vir pra cá? Cuidado com as aranhas aqui embaixo. Nossa, que medo. Scary. Onde é que a gente vai jogar? A gente vai jogar nessa mesinha aqui, mano? Ah não, ele é o alterofilista. Bota aí, meu nobre. Sabe o que deixaria isso ainda mais assustador? Vamos apagar todas as luzes e ver se essa coisa realmente funciona. Rapaz, que carotário, velho. Que carotário, hein? Enfim, você sabe como isso funciona, Harper? Sim. Muito bem. Então você começa. Há algum espírito aqui que gostaria de se comunicar com nós? Quer que a gente vá embora? Você... Calma. De forma... Educada, né? A gente vai tentar se comunicar. Sussurros. Não pode ser. Você tá movendo ela? Não fui eu. Ok. Eu também tenho uma. Como está sendo a vida após a morte, parceiro? Seja respeitoso, cara aí. Tá maluco, atiçando todo tipo de satã, mano? Eu não sei o que aqui tá escrevendo. Você mora... Qual é o seu nome? N... F... Não sei. A... Não consigo ler o que tá escrito no Ija, mano. Minha vez. Vamos lá, parceiro. Nos dê um sinal. Deixe-me saber que você está aqui. Da última vez que eu fiz isso, não faz homofobia, menor. O fantasma me matou, tá ligado? Que caralho! Olha esse moleque, menor! Saiu correndo e me deixou sozinho, mano! Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não me senti desconfortável naquela noite. Ou... Tá acontecendo alguma coisa estranha lá embaixo, Rappi? Várias coisas. Você me deixou lá? Não é mesmo? Mais estranho é você que me abandonou. Exatamente. Ou você quer dizer... É estranho você ter me deixado? O mais estranho é que você... Que diabos, Rappi! Acabei... Achei que você também ia mexer a bunda, mano. Teria sido bom se você tivesse verificado. Você já ouviu falar em lutar ou fugir? Sidney, me desculpa, tá bem? Tanto faz. Otário. Por 40 minutos... Segura aí, seu negócio. A gente pegou... Agora veja. A gente pegou três carpas e... Ah, só duas, velho. Acho que nosso programa só precisa começar. Quer assistir TV? Enquanto comemos? Beleza, vamos. Vamos nessa. Eu tenho que pegar um... Cadê o prato? Ah, tá. O prato fica aqui. Carpa... E salada. Por que eu tenho que sentar do lado dele? Ele me deixou, mano. Eu que tenho que ligar a televisão? Esse cara de novo, mano. Olha essa porra. Ele vai ensinar a fazer o quê? Aspargo com sal? O que? Aspargo, sal e chocolate? Mano, quem faz essas animações, velho? Vocês comem a cabeça do peixe, mano? Eu já havia terminado. Rápio, a comida estava muito boa. Duas vezes melhor porque... Nós mesmos pescamos o peixe. A comida estava muito boa. Nós formamos uma ótima equipe. Não. Ei, afinal... Preciso verificar meus e-mails rapidamente. Deixei meu laptop no andar de cima. Eu pensei que estávamos dando uma pausa do trabalho. Não está funcionando. Calma aí. Não está funcionando. Estou apenas aguardando os detalhes da entrega do meu novo... DS. Estarei de volta em breve, certo? Vou dar uma limpadinha aqui. Na moral... Na moral, menor. Isso aí... Vamos lavar a louça, né? O cara não podia lavar a louça. Quem tem que lavar a louça sou eu. É incrível. Tudo bem. Pelo menos... Não vai aparecer nenhum satã na janela, né? Obrigado. É só lavar a louça mesmo. Eu vou ter que secar também? Eu escutei. Michael G. Carter. Se acione para lá. Estou entrando no estacionamento. Acho que tem alguém embaixo da minha cama agora. Você consegue vir até aqui? É... Brincadeira. Por que você está me chamando, moleque? Se o cara está debaixo da sua cama, você pega alguma coisa e dá uma sarrafada nele, mano. Não faça barulho. Não faça barulho. Ande lentamente. Onde é o quarto dele? É aqui? Você é otário, menor. Eu te peguei totalmente. Eu te peguei totalmente. Não, não foi legal, menino. Ah, qual é? Foi só uma brincadeira. Você quer ir para a próxima rodada? Próxima rodada? Que tal uma pasta de esconde-esconde? Eu vou te devolver isso, moleque. Como você quiser, Sidney Harper. Certo? É a sua vez. Eu vou contar até 10. Decidi me esconder no porão. Você é maluco. Por que decidiu? Por que? Ela vai se esconder onde no porão, velho? Caralho, peraí. Aqui? Aqui. Ah. Ah. Vamos lá. Eu abri sem querer, irmão. Isso nem foi mesmo um desafio. Achei que você seria boa nisso. Já que nunca a encontro na cidade. Talvez você precise procurar mais. Segura essa aí. Certo? Agora é a minha vez de me esconder. É melhor você fechar os olhos e começar a contar. Alguém entrou na casa, amigo. Ele não saiu, porra. Acho que ele subiu aqui. Aqui. Muito otário. Muito otário, irmão. Cadê a porta de acesso ao sótão? Cadê a porta de acesso ao sótão? Caralho, tem uma porta de... Mas eu preciso de um banco. Esse cara também é muito fela da mãe, mano. Irmão. Só eu que tenho que subir aqui. Irmão, suba também, porra. Ele não vai subir, velho. Ele não vai subir, velho. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tem roupa aqui. Eu acho que ela estava com fome. Está pronto para contar. Eu acho que ela estava com fome. Você acha? Talvez possamos dar uma das capas para ela depois que eu o encontrar novamente. Novamente decidi me esconder no depósito de ferramentas no quintal. Beleza. Quem brinca de esconde, esconde, irmão. Tá ligado? Ó, aqui está aberto. Antes não estava aberto aqui, mano. E tem uns passos para cá, para dentro, velho. Vai dar merda para caramba. Aí, ele saiu agora. Será que alguma coisa vai acontecer com esse brother, velho? Caralho, tinha alguém dentro da casa! Irmão, tem alguém a mais dentro da casa que não foi convidado para estar dentro da casa, mano. E esse alguém que está na casa, conhece a casa muito bem. Irmão, deixa eu te falar, menor. Qualquer coisa... Calma aí. Caramba, demorei um pouco para perceber que você tinha saído de casa. Qualquer coisa que valha fazer, vale a pena fazer. Ah, é... Fecha esses olhos lindos agora. Estou começando a me cansar, mano. Olha, vou me esconder na casa. Nós estamos voltando de qualquer maneira. Você me encontra... É... Você me encontra e depois vamos para a cama. Lá, ele. Irmão, e a minha amiga, irmão. A menina do zap, velho. Ah, tenho que fechar o olho. Cara, tem um brother dentro da casa, velho. Mê. Não estou gostando mais. Tem um cara dentro da casa, velho. Ele... Ó, aqui está aberto. Tem alguém fazendo barulho lá em cima. Mê, tem uma pessoa fazendo barulho aqui em cima. Aqui foi... Foi onde tinha a passagem. Eu estou ficando muito tenso, velho. O cara foi consertar a pia de novo. Esse cara não é o dono da casa, velho. Bem, olá. O que diabos você está fazendo aqui novamente? Rick, por que você está de volta? O que você está fazendo com esse martelo? Calma aí. O que você está fazendo? Ele está consertando a pia. Tem algum problema com isso? Suspiro. Você deveria ter nos avisado. Senhorita, essa é a minha casa. Eu não preciso entrar em contato com você toda vez que eu conserto alguma coisa. Precisa sim, mano. Eu nunca vi ninguém consertar uma torneira com martelo antes. Você não deveria ter dito isso, mano. Porque se ele tiver para assassinar alguém, ele vai te assassinar, meu brother. Você já consertou muitas torneiras, meu jovem? Acredito que não. Então imagino que você não saiba quais as ferramentas precisaria. Há quanto tempo você está aqui? Não está tarde para você? Ah, não há problema algum, senhorita. Estou perto do quarteirão. Eu lhe disse que consertaria a pia em breve. Olha, precisamos ir do Ramira agora. Você acha que eu poderia consertá-la amanhã? Está me pedindo para ir embora, senhorita? Não, Rick. Ela está sendo educada. Nós estamos em casa e gostaríamos de tê-la para nós. Eu... Nós realmente não queremos ter que chamar a polícia. Mike, por favor, deixe-me cuidar disso. Esse velho miserável... Não há policiais em Woodbury, filho. Olha a frase que esse brother falou, irmão. Você acha que eles vão prender o proprietário da casa por consertar uma torneira? Eu só estava fazendo um trabalho. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu, não meu. Quer saber? Se vocês não quiserem que eu conserte a torneira, eu vou deixar que façam por conta própria. Foi embora se lascar, seu velho pôde. Não me ligue se começaram a vazar novamente. Mas a gente nem ligou para começo de conversa. A gente nem ligou para você, tá ligado, man? Rick Wilson. Vocês querem apostar quanto que... Esse Rick Wilson ainda vai mandar uma mensagem dizendo que a gente... Calma aí, deixa eu ver um negócio. Ah, eu não pude apertar ESC para ver se a gente estava com sinal ou sem sinal, mano. Depois de trancar a porta, nós discutimos o que vamos fazer. Nós concordamos que havia algo de errado com Rick desde o início. Parecia que ele gostava de inventar desculpas para aparecer sem avisar. No fim, decidimos que Rick era estranho, mas provavelmente inofensivo. Associamos o comportamento dele à falta extrema de senso social. Olha, já dirigimos até aqui. Vamos apenas nos divertir, disse Mike. Mas a essa altura, eu estava me sentindo muito cansada. E decidi descansar um pouco. Cara, e a nossa amiga, irmão? Ela não ia vir... Passar o fim de semana com a gente, meu Deus. Vai dar ruim pra caralho. Aqui é só o nosso carro. Porra, quando aparece essa silhueta preta, irmão. Você fica com medo. Ah, você ainda está acordada? É difícil dormir quando alguém está batendo em sua porta. Você se importa se eu entrar? Eu gostaria de conversar sobre algo. Chega, Mamie. Sabe o que ele parece? Parece o Mr. Robot, mano. Liga essa luz aí, mano. Não tem nem como. A tempestade está começando a ficar muito ruim. Mal consigo ver a caminhonete na entrada da garagem. Sim, a situação está realmente muito ruim. Odeio o fato da Nora estar lá fora sozinha. Ela vai ficar bem, Sidney. Não se preocupe. Eu estou aqui pra mantê-la segura. Eu não preciso de você, não, mano. Ei, sem problemas. Os homens devem cuidar das pessoas de quem gostam, certo? Do que você está falando. Que... Ah, que dia, hein? Não foi exatamente assim que eu pensei que a nossa viagem seria, Sidney. Eu sei, não é mesmo? Tem sido uma experiência estranha. Não olha assim pra mim, não. Meu Deus é mais. Dá pra acreditar nesse cara? Ele fica perambulando pela casa como se fosse o dono do lugar. Ele é o proprietário do lugar, mano. Tá ligado? Você sabe exatamente o que eu quis dizer, Sidney. Ele não deve simplesmente entrar na casa quando quiser. Nós alugamos a maldita casa. Quero dizer... O cara provavelmente é inofensivo, mas eu estou frustrado. Eu realmente preciso dormir agora. Será o... Vá dormir. Por que você não se senta ao meu lado, Sidney? Vá pra porra. O ponto 4. Já está me dispensando, Sidney? O que é que você quer, irmão? Rav, você sabe. Senti falta disso. Nós apenas conversando. Já faz muito tempo. Você sabe. Você não precisa dormir sozinho essa noite se não quiser. Você estaria fazendo isso se a Nora estivesse aqui? Você acha... Você age como se não se lembrasse da nossa viagem ao Oregon. Eu me lembro de ter sido bem... Eu me lembro disso muito bem. Ah, é a conta a mais. Eu me lembro de ter sido muito estranho. No entanto, não começou de forma estranha. Mike, nós bebemos muito e coisas aconteceram. Com certeza aconteceram. Eu acho que estou querendo falar com você só... Calma aí. Com certeza aconteceram. Espero que talvez essas coisas possam se repetir. Ah, Mike, eu não sei o que dizer. Espera aí. Deixe-me... Calma aí. Deixe-me... Preocupar... Calma aí. Deixe-me preocupar com detalhes, Sidney. Não acho que seja uma boa hora. Rapidão. Rapidão. Ele sumiu. Beleza, filha. Que coincidência, não é? Mas acho que não podemos deixar a Nora sozinha. Vou me vestir e te encontrarei lá embaixo. Não, Sidney. Você fica aqui e dorme um pouco. Não faz sentido que nós dois fiquemos morrendo de frio. Você tem certeza? Não, porra. Não fica sozinho. O velho está aqui, rapaz. Eu tenho certeza. Você está de pijama e eu ainda estou vestido. Fique à vontade. Eu vou ajudar a Nora. Isso é muito legal, Mike. Sempre gosto de fazer coisas para você, Sidney. Tenha cuidado, por favor. Caralho, menor. Não é assim que se faz, não, porra. Você vai com o brother, mano. Nós terminamos de falar disso mais tarde, ok? Descanse bem e mantenha-se bem aquecida. Você realmente acha que temos que... Começou o pingarro, mano. Na moral, eu vou com você, men. Nem que eu vá de pijama. Foda-se. Aqui dentro eu não fico sozinho. Ei, por que você não descansa um pouco quando eu estiver fora? Com certeza... Tem certeza de que é seguro dirigir com esse clima? Não se preocupe. Já dirigi em situações piores. Além disso, a Nora deve estar mais assustada do que você nesse momento. Você provavelmente está certo. Olha, certifique-se de que está protegida. Tá bem? Tranque todas as portas. Você parece como meu pai. Você pode me culpar? Antes de ir, que tal um abraço? Quero dizer só... Só por causa de você estar dormindo quando eu voltar. Estou meio que precisando de um agora. Bons sonhos. Descanse um pouco, Sidney. Descanse com cuidado. Dirija com cuidado. Foi mal. Dirija com cuidado, Mike. Vai lá. Deixa eu ficar vendo aquele e ir embora, mano. É nóis. Tem como me trancar essa porra dessa porta? Não. Rapaz, eu não ia, velho. Estava ansioso pra dormir um pouco até que o Mike e a Nora chegassem, mano. É aqui que eu me escondo, né? Eu me escondo aqui? É, eu me escondo... Se eu tossir, eu vou me foder, velho. Oh, meu Deus. Vamos lá. É aqui que eu... Que eu me escondo, mano. Eu disse a mim mesma que as coisas iam melhorar se eu conseguisse descansar um pouco. A Nora sempre soube como me animar e eu precisava disso cada vez mais. Como ela chegaria em breve, decidi descansar nesse meio tempo. Não são eles. Não são eles. Alguém estava na porta da frente. Calma aí. Aí é aqui a porta da frente. Rapaz. Ai, caralho. A ideia de alguém estava do lado de fora tão tarde da noite foi horrível. Olá. Você tem alguma ideia de que horas são? Olha, amiga. Sei que não é o ideal bater na sua porta no meio da noite. Mas eu estou em uma situação difícil. Você estava... É... Eu estava contando com uma carona de alguns amigos. Mas eles estão atrasados. E só chegarão daqui a duas horas. Você pode sentar na varanda, mano. Obrigado. Mas eu contava com a possibilidade de você me deixar entrar... É, esperar lá dentro. Até meus amigos chegarem pra me buscar. Você não vai entrar. E ponto final. Você não está de brincadeira comigo, né, porra? Você vai me deixar morrer de frio aqui? Eu não obriguei a fazer caminhadas em uma tempestade. Eu deveria saber que você seria tão babaca... Ah, calma aí. Eu deveria saber que você seria tão babaca aqui quanto foi lá na pizzaria. Eu sabia que era você, mas ele estava me seguindo, mano. Você acha que eu não vi você e seu namoradinho pescando no riacho mais cedo? Eu pensei que talvez você pudesse me dar uma chance dessa vez. Mas parece que você ainda está... Três pontos. Indelicada. Vai embora. Eu chamaria a polícia. Por favor, vai embora. Ou... Vai embora. Ou vou chamar a polícia. Não há policiais em Woodbury. Fodeu. Como é que esse cara sabe tanto, mano? Por falar nisso. Também não vejo o veículo dos seus amigos por aqui. Estou ligando pra 911 agora, porra. Tá bem? Como preferir. Caralho, ele tá aqui fora, mano. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai receber o que merece por me deixar aqui fora. O karma é uma maldição, minha amiga. Caralho, mas esse cara é muito bizarro, velho. O homem na porta parecia irrelevante em comparação ao cansaço que eu tinha passado. Eu não conseguia manter meus olhos abertos e precisava dormir um pouco. Brother, o cara me chamou de grosseiro quando eu literalmente falei que ele podia pegar uma carona da última vez. Estou ficando... Arrombaram a casa, foda-se. Arrombaram a casa, foda-se. Levanta! Nesse momento, eu não tive escolha a não ser o que. Ask para conversar com Rick. Rick, desculpe incomodá-lo. Novamente, mas você pode voltar para cá? Alguém que nos conhece... É... Alguém. Nós o conhecemos. Estávamos dirigindo para fora da região. Estava batendo na porta e começou a me ameaçar. Estou muito assustada. Eu acho que eu estou ouvindo ele mexer do lado de fora da casa. Você poderia dar uma olhada, já que mora perto? Mano, não é possível, véi. Eu vou ter que explorar? Tem dois lugares para se esconder. No quarto e no porão, embaixo da escada, mano. O Rick está chegando. O Rick está chegando. Sim, eu vim mais rápido do que pude. Eu não me preocuparia mais com ele. Por que está com esse martelo na mão, Mi? A propósito, onde está o seu amigo? O cara que estava com você antes. Mike foi buscar uma outra amiga. Hum. Então você está sozinha aqui agora, não é? Sim, mas meus amigos voltarão em breve. Por que ele está tão suspeito assim, porra? Ah, fodeu. Tempestades como essa atraem todos os tipos de pessoas. Nem todos eles sabem quando devem se afastar. Fodeu. Fodeu, irmão. Rick me mandou mensagem. Esse Rick não é o Rick. Voltar para casa? O que você quer dizer com isso? Eu moro em Burlington. Então, já fazem semanas que eu não vou pessoalmente fazer a locação do imóvel. Pare. 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 Se a... Para, irmão. Para. Foda-se. Me fudi. Irmão, o que você quer? Ai. Ahá. Ele só queria falar. Tá tudo bem, senhorita. Irmão, eu tenho que fingir que eu sei que você é o Rick. Tá ligado? Sim. Tá tudo bem. É muito tarde para enviar mensagem de texto. Não com quem eles estão falando. Você não é o Rick, não é? Porra. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou responder, mano. Porque se eu responder. Você não é o Rick, não é? Ele pode me dar uma martelada e eu morrer. São meus amigos. Eles estão quase chegando. Eu tenho que enrolar o cara, mano. É isso, então? Sim. Mas obrigado por ter vindo. Você tem certeza? Sim. Eu exagerei. Talvez eu deva ficar por aqui para fazer... Para ter certeza que tudo está realmente bem. Eu vou perguntar, men. Eu vou ter que perguntar, velho. Você precisa ir embora agora mesmo. Só vai deixar ele mais estressado, mano. Pensem comigo. Pensem comigo, galera. Se eu falar, vai embora agora. Ele vai ficar estressado. Ele está com o martelo na mão. Se eu falar, você não é o Rick, não é? Então ele vai ficar, caralho. Ela sabe que eu não sou o Rick. E vai querer me dar uma martelada, mano. E se eu perguntar quem é você, fodeu. O que você acabou de dizer? Esta é a porra da minha casa. E eu saio quando eu quiser. Você precisa ir embora agora mesmo. Não há polícia em Woodbury. Se eu falar, isso aqui fodeu. Eu quero o que é meu. Essa casa. E você? Me fude. Meu Deus. Você está invadindo a propriedade privada. Acho que não. Se alguém estiver saindo dessa casa. Será um de nós. Eu saio, irmão. Foi tão barril a porra do susto, irmão. Que resetou meu jogo, foi. Se eu for prazer. Se eu for prazer. Se eu for prazer. Amém. Caralho. Ele é engraçado. Não! Não! Ele é engraçado. 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 Tchau. Não, não, desgraçada, a mulher me ligou no zap Me lasquei, não fechei a porta Não, não, desgraçada, a mulher me ligou no zap Não, desgraçada, a mulher me ligou no zap Agora sim, porra Porra, a Nora desgraçada, vem Será que ele sobe aqui? Acho que ele não sobe aqui não, velho Ele saiu correndo Cadê ele? Ai, caralho, eu acho que ele fugiu, esse desgraçado Como é que um velho desse com artrite e artrose Corre mais do que o Usian Bolt, velho? Porra, moleque miserável também me deixou sozinho aqui Eu falei que era pra eu ir com você, velho Mr. Robot, na moral, não encosta a mão em mim, velho Eu contei a ele tudo o que aconteceu Depois que o Mike foi embora A tempestade já havia se acalmado quando eles chegaram E é claro que o homem não estava em lugar nenhum A noite inteira passou repetidamente em minha cabeça E acreditamos que o homem que vimos vivia secretamente na cabana Quando ela não estava sendo usada E planejava nos roubar durante essa estadia Mas os policiais pareciam pensar que havia mais intenções Por transações desse homem Além de apenas nos roubar Ricky me perguntou como era o homem E depois disso, não fez mais perguntas Nós acabamos... Nós achamos que ele sabia mais do que estava deixando transparecer Mas no final, ele nos reembolsou todo o valor pago É incrível A história feliz acaba com um reembolso, tá ligado? Não com o processo Mas esse aí, galera Foi... Nossa, foda, mano Esse foi First of Fathom Woodbury Sei lá o que lá das quantas Se vocês gostaram desse jogo, não se esqueçam De deixar o like Aí, ó KCO Falei que KCO estava no jogo Então, galera Se vocês gostaram desse jogo, não se esqueçam de deixar o like em baixo E se vocês estão com o celular Não se esqueçam de hypar esse vídeo também Porque me ajuda muito a compartilhar esse vídeo mais e mais ainda no YouTube Não se esqueçam que se vocês não são inscritos no canal Se inscrevam porque toda segunda ou sexta tem vídeos novos aqui pra vocês E eu vejo você no próximo vídeo Valeu Falou